As relações entre Brasil e Alemanha são bastante intensas. Com a imigração que teve no sul do Brasil, principalmente, já desde lá começou, mas mesmo na área técnico, científica, industrial, comercial, há relações extremamente intensas. Se diz que São Paulo é uma das maiores cidades industriais alemãs no mundo. E a ideia foi, então, junto com a BM, organizar esse simpósio. Nós identificamos quatro sessões, pedimos a colegas no Brasil e na Alemanha para coordenarem e o resultado, o balanço final, foi excelente. Nós tivemos quatro sessões muito interessantes, muitas delas bastante movimentadas e, com certeza, a ideia seria de manter essa iniciativa, de repetir esse simpósio e continuar avançando e aumentando a cooperação dos nossos países. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti